Antes do duelo, um aquecimento diferente. Mexe daqui e arruma dali. Tudo para garantir programação e calibragem adequadas ao competidor. Até parecia uma luta de MMA. Três rounds, torcida, mas no lugar de lutadores, eram os robôs que roubavam a cena e disputavam no ringue. A Batalha Travada fez parte da grade curricular do curso de Engenharia de Controle e Automação da Faculdade Anhanguera e teve por objetivo colocar em prática tudo o que já foi visto em sala de aula. Aqui a gente tem o resumo de todo um trabalho, de um esforço de uma turma de engenharia. Eles estão construindo o lutador de UFC mecanizado deles aqui e vão colocar na arena, com um único detalhe. Eles não vão estar controlando o lutador deles. O lutador tem a sua própria inteligência, assim como no UFC, só que aqui, ao invés de músculo, ele vai ter engrenagem e motores. Nesta batalha, o robô não precisa ter mais tecnologia ou equipamentos, o que vale a um projeto estratégico e resistente. A meta é empurrar o adversário além da marca branca. Kleber, de 23 anos, ganhou o título no ano passado. Já formado, ele retornou à faculdade para uma nova disputa. E garantiu, encarar o robô criado por ele não seria tarefa fácil. Já são dois anos ganhando o campeonato. Acho que não vai ter jeito, não. O meu vai ganhar. E não é que o Kleber estava certo? Depois de três rounds normais e uma batalha todos contra todos, o ex-aluno levou a melhor e garantiu o bicampeonato. Ele provou agora aqui no ringue que foi o campeão, por enquanto é o melhor ainda da faculdade. Vamos ver o ano que vem na próxima competição. A gente acabou percebendo, os para-choques começaram a enroscar um pouco no chão, foi o que acabou prejudicando a performance nossa. O meu problema maior foi na parte do sensor. A luz refletia muito no tatame, então o tatame ficou brilhando e o sensor identificava como faixa branca. Mais que o resultado, para os estudantes valeu a diversão. Deu para se divertir e aprender bastante. Mas deu para se divertir? Ah sim, com certeza. Foi uma emoção em tanto. Que? 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 Legenda Adriana Zanotto